Acesse a Maria com a imã. Intensificaram-se as atividades de oração que acontecem diariamente nos santuários da custódia da Terra Santa, pedindo ao Senhor paz e concórdia. Em Nazaré, na região da Galileia, o Santuário da Anunciação do Anjo à Virgem Maria permanece aberto. Mesmo com o número reduzido de visitantes e peregrinos que foram aconselhados a permanecer nos seus hotéis ou regressar ao seu país, a comunidade franciscana e os cristãos locais, como verdadeiros combatentes na fé, perseveram na oração, nas celebrações eucarísticas e outras atividades que continuam acontecendo na Basílica todos os dias. Neste momento, estamos afrontando uma nova situação, um pouco difícil, difícil para aqueles que vêm aqui, ou seja, os peregrinos, mas também para a gente local. Neste momento, enfrentamos uma situação nova e um tanto difícil para quem vêm aqui, os peregrinos, mas também para a população local e os cristãos. Apesar de tudo, depois do início desta situação, os peregrinos partiram, e há alguns que estão aguardando, e por isso estou aqui a rezar e visitar o santuário. Ainda temos visto grupos de diversos países que vieram rezar, um pouco preocupados com esta situação. Mas a oração nos ajuda a enfrentar essa dificuldade da vida. Com o objetivo de levar a boa nova ao mundo, o Christian Media Center continua a transmitir a programação semanal da Basílica, pois é uma forma de nos manter unidos e próximos em oração a todos que sofrem por causa da guerra. A comunidade Shalom também permanece com seus missionários, orando por esta realidade. A gente continua com os nossos eventos nessa postura de intercessão, de oração pelo país, por toda a realidade que a gente está vivendo hoje. A vida dos santuários da Terra Santa são os peregrinos e as pessoas que vêm aqui rezar. Os franciscanos testemunham e garantem com a sua presença o anúncio da paz e da reconciliação. Nós, como frados menores, viemos aqui à Terra Santa sempre com uma mensagem de São Francisco, que sempre repetia, paz e bem. Então viemos aqui para dar testemunho da paz. Em sua oração simples, São Francisco convida-nos a tornarmos-nos instrumentos de paz e, sobretudo, a rezar ao Senhor, que é Senhor do mundo inteiro e Senhor da paz. O Senhor é o Senhor, que Ele é o Senhor de todo o mundo e o Senhor da paz. Frei Voia te recorda o Salmo 126, no qual o Senhor Deus nos lembra que é Ele quem cuida do seu povo e dá o pão nosso de cada dia aos seus fiéis. Para nós, esse tempo é o momento de pedir ao Senhor o pão da paz, porque Ele é o Senhor da paz. É Ele quem pode mudar os corações e as mentes das pessoas e desviar os seus pensamentos da violência e do ódio e conduzi-las para a paz. Nesse lugar onde o verbo se fez carne, Jesus se humilhou, assumindo a carne humana e se tornando um de nós para trazer a paz, principalmente a paz dentro do coração, e assim essa paz possa se espalhar pelo mundo. Esperamos que o Senhor nos atenda o mais rápido possível. De Nazaré para o mundo, pedimos a paz entre todos os povos da Terra. Ave Maria Música 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 Legenda Adriana Zanotto